É desafiador demais, é bom, às vezes é bom, às vezes é ruim. O bom é ver cada desenvolvimento dele, né? Porque o Brian me surpreende muitas vezes, né? Eu achava que ele não ia falar e começou a falar assim do nada, praticamente não foi do nada, né? Ele começou a ler, escrever, uma coisa que eu achava que nunca ia acontecer. Então esse é o lado bom, né? Porque ele surpreende a gente. E o lado ruim é o julgamento, é o preconceito da sociedade, o julgamento das pessoas, né? Falo assim de mim, falo das pessoas me julgarem porque eu não trabalho, né? Porque eu vivo por ele, né? Então as pessoas julgam muito. Principalmente quando ele entra em crise na rua, as pessoas julgam, né? Fica aquele olhar. Ah, se fosse meu filho eu não deixava. É tudo na minha responsabilidade, né? Tipo, levar ele na escola, buscar, levar na terapia. Às vezes ou outras assim, meu companheiro vai e leva, né? E quando não tem jeito, né? Quando eu preciso, quando eu tenho um médico no mesmo horário. Ou quando eu tenho a escola, a faculdade, né? Mas praticamente é tudo eu. É muito desafiador, é difícil. Ela tem que fazer tudo dentro de casa. Fazer comida, arrumar casa. E ainda por cima, cuidar dos filhos, né? Porque a gente pode estar arrumando casa igual eu. Às vezes eu estou arrumando casa e o Brian tem crise em causa da chuva. Às vezes começa a chover, o Brian começa a entrar em crise. A casa daquela jeito, né? Pra mim arrumar. E aí eu tenho que parar tudo pra dar atenção pra ele. Então, eu tenho que parar tudo pra ele.